Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Prodicar Brasil Se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve e também não esquece de deixar teu like Então pessoal, hoje tá eu, o Kiki e o Luiz Augusto aqui galera, este aqui é filho do Polaco, nós levamos a Galóper E o seguinte galera, a gente comprou a Paraty no leilão e o Luiz Augusto comprou o Maier 200 Fazer o resgate agora Então o Luiz Augusto vai nos dar uma força aqui galera, eles estão no caminhão dele aqui, o caminhãozinho plataforma né Vamos buscar essa transformação, pelo menos nós vamos ter que usar a carretinha dessa vez aqui Nós íamos botar as plantas na carreta agora de tarde, mas aí não precisamos, vamos levar com o nosso amigo aí E 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 aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não enxergo nada Então o que vamos resgatar Paraty é o Kiki está ligando ali a barra de direção Ao setor que estava desligado Que está tudo desmanchado Para a gente poder subir no caminhão mais fácil Tem que começar a ver o que falta nessa baratinha A L200 já está carregada lá Agora vamos carregar A chave está comigo aqui Deixa eu abrir aqui Eu chego aí na frente Tchau 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 Já estou feliz Não vai estragar o para choque Você está arrastando Pode ir para choque Só não deixa eu bater na maré Tchau 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 É divertido, todo final de semana. É a semana que vem a gente está andando, Sam. Aqui, aqui, vai aqui. Sobe aqui no para-choque. Tem que te ensinar a subir no caminhão. Foi lá na frente. Aqui é barbado a derrubar. Zero para-choque. Faltar a tampa do combustível. Pode pegar em nada aí, Gil. Não, pode vir. Pode vir. Já dá para baixar ou não? Tem que vir mais para baixar. Zero para ligar lá para baixo. Vamos arrumar os pneus aqui na frente. Depois a gente coloca ela para ver se ela tem freio. Tem, tem freio. Tem freio. Tem freio? Vanessa. E aí, qual é a tua primeira impressão? Olha que está boa. Sabe que por trás está melhor que aquela do pai. Não, é igualzinha que teu pai tinha. Igualzinha não, mas por trás está melhor. Para a galera não dizer que é a mesma. Não, olha aqui. Não, não é a mesma. Olha o adesivo aqui. E a placa? Olha a placa, olha a placa. O pneu não está tão ruim. Olha a placa. A placa é Brasil, olha. Olha lá, a placa é Brasil, olha. Massa, massa. Não dá para deixar. Foi a hora da primeira consulta. Olha o para-choque barbado aqui, só prender. Boa tarde, Sik. Ah, esse pneu está bom. Não, enche. Estalonou, eu vi, estalonou aqui atrás. Esse pneu está bom. Pelo menos essa é uma mecânica fácil, né cara? A pé, a pé. Eu estava dando uma olhada. Com pneu só ali, depois puxando com a van, mas no mesmo lado. Eu estava olhando ali. Cara, não é muito diferente daquele Gol lá que a gente montou no Mineiro. Fizemos do zero aquilo lá. O pneu não presta, tem um estepe melhor. Eu não vou ter mais estepe. Não sei. Não sei. Não sei. Tem uma caixa bem firme, Tietchan. A caixa bem... A caixa do Volks é bom, geralmente. Tietchan, tem peça aqui, olha. A chave de roda tem aqui, olha. Aqui, olha. Vai empurrar para trás aí que ela vai. Angelo, estrega aí, vai empurrar aí. O cara está ali, olha. Desvira a roda um pouco, Kiki. Aqui parece que ele não conhece. Tem freio? Tá bom, tá bom. Tem o que? Tá bom de freio, olha. Tem um cross fazendo barulho embaixo. Ah, é o pneu. Pneu, pneu, pneu. Tá linda, tá linda, L200, cara. Tá linda, L200, olha. Tá linda, L200, olha. Tá linda, L200, olha. Tem um pôr de chassi, olha aí, cara. Chassi desse gabinete. Tá linda, L200, olha. Tá linda, L200, olha. Só botar uns pneu ajeitado aí, deu, velho. Dá uma pegabina, por causa. Tem uma coisa de elogio nela lá. É? Perumão. Sem palavras. Ó, tá aqui. Manda um abração lá para o Polaco, olha. Tem que fazer um churrasco lá depois, né? Tem que fazer um churrasco lá depois, né? Tem que fazer um churrasco lá depois, né? Vai fazer. Foi uma espacial, vamos ver. Vamos ver dentro que eu dei barati. Ah, vamos fazer. Eu mesmo, depois tá prontinho. Oficina do Polaco, olha. Bom, então vou mostrar aí detalhes aí pra vocês. Na Paraty. É o número aqui. É 13? Roda 13. Aqui os cartões de porta, tudo certinho. Por dentro, pessoal, ó. Tá todos os bancos, não tem nenhum rasgo. Só que tá tudo solto aqui dentro. Não sei por quê. Tá tudo solto. Aqui tem que passar esse trator aqui, ó. Tá meio cardidão o banco, mas aqui a gente consegue melhorar. O painel aqui tá tudo certinho. O volante até não tá tão detonado. Tá sem bateria, então a gente não sabe qual a quilometragem. Mas tem chave e chave reserva, ó. Ó, a rádio foi tirada. Foi tirada aqui a manopla. A coifa tá aqui. Tiraram a luzinha do teto aqui dela. Ih, aqui tá solto. Vamos olhar aí na frente. Pessoal, na frente que é a pior parte dela. Tá faltando bastante peça aí, ó. Tem um cabo de vela fora aqui, ó. Mas isso não é nada, ó. Tá faltando aqui, ó. Sensor de temperatura da água. Tirado. Ó, esse aqui é o cabo do acelerador. Que vem aqui. Ah, isso aqui vai ser um Lego gigante, ó. Tá sem bateria. Aqui, ó. Mangueira de hidrová que tava desligada. Já botei no lugar. Consigo ver que tá tudo desconectado. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, aqui tá faltando um parafuso. Ah, não sei a minha luz. Onde está dentro, cara? Aqui tem que ter coisa desligada aqui, cara. A bomba hidráulica. Tá aqui em cima. Deixa eu ver como é que ela vai aqui, ó. É hidráulica. Hidráulica? Como é que essa bomba vai aqui? Aqui, ó. Tem coisa lá pra ela. Tá faltando um suporte. O suporte tá aqui, ó. O suporte tá aqui, ó. O suporte da bomba que tá quebrado. Tá aí o problema dela, ó. Tá quebrado o suporte da bomba. Isso aí quebra, cara. Quebrou aí, ó. Tá. Eu sabia que algum problema mecânico ela tinha pra ter parado. Foi isso aí, cara. Esses caras desmancharam tudo. Desmancharam tudo. Desmancharam tudo, ó. Aqui tem que trocar os roletes, ó. Olha, ó. Vai dar um bom trabalho, né, aqui. Vamos ver, droga. Vai ligado. Vamos ver aqui. Mas não vai ligado, cara. É isso aí. Vai fazer porra do ponto aqui, cara. O quê? Não ponto. Tem um meio certinho. Que louco. É lá embaixo que tem que ver se ele anda lá, ó. Vira branquinho, né. Aqui, ó. É, vamos pegar com a chave, depois eu vou ler. O óleo, ó. O óleo tá no nível. Tem óleo aqui. Tem óleo aqui. Tem ventilador, tá aí? Ventilador tá, o radiador tá. A direção tava solta, a gente já prendeu, né. Sim. Outra coisa que tá faltando aqui, os bicos, ó. Que faltam todos os bicos. Tem um bico injetor aqui. Tem um bico injetor aqui. Tem coisa que a gente vai ter que ir descobrindo. É, a nossa, a nossa vantagem é que tem um mineiro, né. É que... É, se não é o mineiro, a gente tá ralado. O mineiro falou pra mim, ó. Falei com ele no telefone. Tchê mineiro, eu comprei um aparati do Lilão do Exército. Falta tudo. Faz uma lista, gente. Faz uma lista. Galera, mas por três mil reais, um carro que vale dezoito defip, tá valendo, né, aqui. Não dá. O cabo do acelerador vai aqui, ó. Não, não, não. Tem que arrumar depois. É? Vamos arrumar o pneu dela, vem empurrar ela pra baixo, mas depois... Não, é aqui. É preso aqui e aqui, ó. Ah, tá faltando reservatório lá, reservatório, cara. E aqui falta outra coisa. Da água. Da água. Da água. Da água. Mas nada que nós não resolvamos, né, aqui. É. A primeira coisa é o pneu. E aquele pneu ali é 14, que tá ali. Acho que vamos ter que botar ela lá pra baixo, né. Sim, mano. Vamos botar o pneu primeiro, né, Rino. Tu gostou que tá lá até as vacas do teto? Tem que botar espelho também, ó. É, tem que mandar vender lá. Esse tampinho não é dela. Não tem que parar aí. Não. Essa tampinha é daqui. Ah, desci o livro. A bomba. Novinha, novinha aqui, mano. Aquela coisinha. Kiki, isso aí vai pro dentro da lata. Dessa lata aqui. O contrário. Não, eu vou largar o cheiro pra dentro da Nintendo. Boa pessoal. Então pra o motor funcionar aqui. Falta botar a correia do ponto no lugar, né. Ver se não tá trancado o motor embaixo. Espero que esteja certo o motor. Vamos ter que conseguir aqui O suporte da bomba da direção hidráulica Aqui também está faltando O sensor de temperatura d'água Os bicos injetores Faltam os quatro bicos Falta o motor de arranque Depois tem que ver aqui Correr a polivê tem que botar nova Falta o reservatório Do fluido hidráulico, reservatório de água Mas aqui todas as peças que eu falei agora Olha Nada é muito caro assim Sabe Um reservatório de água é 50 reais O hidráulico é uns 100 Não tem ideia de contar os bicos dela Mas acho que não deve ser uns 300, 400 reais Os quatro bicos Não tem nada que seja assim Isso é muito caro Só sai por baixo Então pessoal Está aí o nosso aparati Mas saiu muito barbado Muito barato 1.500 para cada um é barbado Saiu 3 mil O valor dela Tabela 18 e 800 Quer dizer que saiu aí 80% abaixo da Fipe Ou digamos 20% da Fipe Não é 20% abaixo da Fipe 20% da Fipe Saiu muito barato Eu nunca tinha arrematado Um carro tão barato assim Um lelão tão abaixo da tabela Ela está boa Ela tem bastante coisa para fazer Tem bastante peça faltando Mas olha A gente tem nosso apoiador aí Que é o mineiro Então Mas a vantagem é que A parte de lateria está bem boa Né pessoal Isso aqui acho que a gente consegue tirar Polindo É só um adesivo Isso aí acho que vai ser tranquilo Pneus tem que botar 13 Pneus é 13 Pneus é barato Espelhinho aí Espelhinho Vamos botar umas 2 Para a brisa Para a brisa Vamos botar assim Vamos arredondar para cima Digamos que fosse Gastar 5 mil nela Ainda ficava barato Ainda fica barato Sim vamos gastar Porque a gente vai fazer A mão de obra é nossa Peça a gente conseguir Com o nosso apoiador lá Mineiro Aqui ó O nosso apoiador Mineiro é outra peça Então pessoal Está aí nosso Nosso carro novo Que a gente vai trabalhar Nos próximos dias Que vai dar bastante Dor de cabeça Agora depois Já vamos botar lá para baixo No elevador Para começar Já mexer nela Ver por baixo O que mais está faltando Sempre vai aparecer Mais alguma coisa Que está faltando Normal Vai ficar para atravessar Qual? A Belina A Belina vai ter Pessoal A Belina vai ter que esperar Porque essa aqui A gente tem que fazer O documento dela É assim ó Depois de retirar Tem 30 dias Para fazer a transferência Porque senão Paga a multa De não ter transferido Nos 30 dias Tem mais ponta carteira E tem mais ponta carteira Eu acredito Que vá tomar multa Eu não sei De repente A gente consiga resolver Nesses 30 dias Só fazer funcionar É vamos ver Vamos ver Vamos tentar Então Por isso agora A Belina vai ter que esperar Um pouquinho mais O motor da Belina Já chegou aqui em Bagé Né Mas infelizmente A Belina vai ter que esperar Um pouquinho Quem está ansioso Aí pela Belina Para ti primeiro Né Temos muitos projetos A gente está tocando Muitos projetos Ao mesmo tempo Tem o Tipo ainda Que a gente vai pintar O Tipo O Fusca Ainda tem mais alguns detalhes Agora Para a gente Terminar ele Então a gente está Nessa correria Dos projetos Mas não vamos deixar Nada para trás Isso que é importante Né cara Não podemos deixar Nenhum projeto para trás E vamos tocando Né Vamos tocar Bom meus amigos Então vamos encerrando O vídeo por aqui Gostaria de agradecer A vocês Pela audiência Por nos acompanharem Gostaria de agradecer Também os nossos apoiadores Grande Mineiro Luciano Mineiro Mineiro Autopeças Siga o Mineiro Aqui no Youtube Também Mineiro tem canal No Youtube Agora né E um conteúdo Bem legal Então acompanhe o Mineiro No Youtube Pessoal Vamos agradecer Também a Maxi Tintas Grande apoiador Aqui do canal Vocês tem desconto Aí na Maxi Tintas É só usar o cupom PROJECT CARO 10% de desconto Aí E Loja do mecânico Né Então quando forem Comprar ferramentas Loja do mecânico Vocês também tem desconto Na loja do mecânico É só usar o cupom PROJECT CARO21 Então pessoal Esse aqui É apenas o início Da saga né Vai ter muitos episódios Na Paraty Mas é isso aí Então até o próximo vídeo É nosso